Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha das novas sombras da Mary Kay. Pra quem não sabe, eu sou consultora de beleza da Mary Kay, na verdade a maioria das pessoas que me assistem já sabem. E recentemente a Mary Kay lançou 17 novas sombras, algumas sombras eles mudaram a fórmula, outras eles criaram totalmente do zero. E eu comprei esta paletinha aqui pra mim, que foi a paletinha que mais me chamou atenção com as cores do inverno deste ano, que é o roxo vinho, na verdade. Na verdade não é o roxo puxado pro vinho, enfim, vocês entenderam. E eu fiz uma maquiagem com essa paletinha, que eu vou deixar um tequizinho aqui pra vocês de como ela ficou e as fotos que eu tirei com ela pronta. E eu queria falar pra vocês da qualidade dessas sombras. Eu sou um pouco suspeita porque como sou consultora é óbvio que eu vou tentar falar bem dos produtos. Mas pra quem, pros meus amigos, pro pessoal que convive comigo diariamente, sabe que se eu não gosto de um produto da Mary Kay, eu não compro ele nem pra vender. Eu compro ele, eu uso, eu tenho a maioria dos produtos da Mary Kay pra demonstração porque eu quero testar antes de vender. E eu sempre procuro ver a qualidade, durabilidade, se cumpre o que a marca promete pra depois oferecer. Todo aquele clichê de sempre, ela é super pigmentada e ela promete durar 12 horas, se eu não me engano. É, 12 horas. E sim, ela dura 12 horas. Eu não usei primer, eu não usei um primer específico pra sombra nem nada do tipo. Eu passei o corretivo. Mas Carol, você está usando essa sombra agora? Não, agora eu estou usando uma paletinha da Eudora, que eu gravei um vídeo pra vocês, que já está aqui no canal. Mas essa paletinha aqui eu usei nos vídeos da semana passada. Teve o vídeo sobre os namorados, com o Max, que eu estou usando essa paletinha. Mas Carol, você vai deixar linkado esses vídeos pra gente assistir? Sim, todos eles vão ficar no box de informações e no cardzinho aqui em cima. Então, o que eu quero focar agora pra vocês é que eu quero mostrar a pigmentação delas e o quão... Não precisa usar muito produto pra chegar nas cores que ela tem. Essa paletinha que eu comprei, ela é pronta. Ela custou R$119,00, ela inteira. Mas vocês podem comprar cada sombrinha e montar a sua própria paleta. Mas a Mary Kay fez 5 sugestões, se eu não me engano, de paletas já prontas. E eu peguei essa aqui, que foi a que mais me chamou a atenção. Eu vou fazer um swatch na mão e testando todas as cores. Essas são as 4 cores que vêm nesta paletinha aqui que eu escolhi. Como vocês viram, elas pintam bastante, principalmente essa clarinha. Essa clarinha ganhou meu coração, porque ela pinta muito bem. E na maquiagem que eu mostrei agora pra vocês no takezinho que eu gravei, eu usei todas as cores. Porque dá pra fazer vários tipos, vários estilos de maquiagem com essa paletinha aqui. Porque ela é bem... não digo básica, porque ela tem roxo. Mas tu consegue fazer vários estilos de maquiagem com ela. Inclusive o que eu fiz, pode fazer... Eu fiz um semi-cut crease, dá pra fazer um cut crease inteiro, dá pra fazer um esfumado clássico. Dá pra fazer um degradê, dá pra fazer aquele pingo de luz, que eu não lembro como é que é o nome. Aquele que tem a sombra clara só no meio. Dá pra fazer toda a maioria dos estilos de maquiagem com essa paletinha. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Ela cumpre o que ela promete. É uma paletinha que vai durar assim a tua maquiagem 12 horas. Eu usei ela, eu não cheguei a testar por 12. Essa paletinha em si. Eu testei ela por 9 horas. 9 horas eu fiquei usando, tu é? E... Mas Carol, quanto que sai essa palheta pra mim? Eu sou pobre. Ela custa R$119,00 completinha. Mas Carol, você fodeu com a sua palheta. Eu acabei de destruir a minha palheta. Mostra pro pessoal. Olha, eu meti as linhas na palheta. Ai, nossa. Eww. Tá, enfim. Vou colocar uma linhas aqui antes que eu destruo. Antes que eu destruo mais, no caso. O que dá pra fazer é que fica mais em conta. Não fica mais em conta porque sai mais caro, mas fica mais fácil pra quem quer adquirir aos poucos. Cada sombrinha dessas custa R$25,00. E vocês podem comprar ela individualmente. E depois comprar a caixinha que custa R$30,00. R$30,00 ou R$35,00. E depois montar. Cada sombra ela vem com uma caixinha de metal. Em volta da sombra, né? E daí depois... Nossa, eu tô muito suja de sombra. E depois essa palhetinha ela vem com um imã. E daí vocês podem montar da forma que vocês quiserem. Com as cores que vocês quiserem. E na ordem que vocês quiserem. Mas sai mais barato comprar ela inteira. Ela completa. Como eu já disse, eu sou suspeita pra falar. Mas eu amei essas sombras da Mary Kay. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que foi uma resenha rápida do que são as sombras. Na verdade eu tô um pouco chocada porque eu destruí uma das sombras. E eu tô muito chateada. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Me dizer o que vocês acharam. Se vocês gostam dessa sombra. Se vocês acham a cara. Se vocês já usaram. E um beijo pra quem quiser. E até o próximo vídeo. E um beijo pra quem quiser. 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 Obrigado.